Oi, boa noite. Meu nome é Vitor, pode me chamar de Torugo. Como vocês já sabem, eu estou participando do programa MECCH 2020. Eu e mais outras pessoas fomos selecionados e a gente ficou de ir para o MECCH em abril desse ano. Mas o que aconteceu? A gente estava previsto para viajar na primeira semana de abril para o Japão e já começar nossas aulas e todo o processo já dentro da universidade. Mas aconteceu que o Brasil fechou as portas, o Japão fechou as portas e por conta do coronavírus tudo foi adiado. Eu estou fazendo esse vídeo para trazer algumas informações sobre como está sendo essa situação dessa chamada de 2020. Porque foi uma situação bem atípica, onde aconteceu toda essa pandemia. Até o momento da nossa possível viagem, estava tudo teoricamente dando certo. Até que dia 22 de março, aqui em Brasília começou a ter a quarentena, em outros estados também no Brasil. Nesse meio tempo, o Japão fechou as portas para alguns países estrangeiros. Até o final de maio, o Japão ainda não tinha fechado as portas para o Brasil. O MECCH deu a opção para todas as pessoas de mudar a sua ida para o Japão para setembro. Mas você tinha a opção também de tentar se manter no semestre de abril. Eu estou matriculado na Universidade de Tsukuba, que fica um pouco perto de Tóquio e de Chiba. É uma das universidades imperiais. Em outro vídeo eu vou explicar um pouco mais sobre as universidades, como escolher elas e como pesquisar sobre elas e sobre os professores e laboratórios que vocês podem se inscrever. No meu caso, a universidade disponibilizou aulas online. Em muitos dos casos, na verdade, aconteceu isso. De ter aulas online, tanto do seu curso como do curso de japonês também. Durante esse processo de início do MECCH, você começa primeiro como pesquisador. E você tem esse meio tempo de até dois anos do seu contrato de pesquisador para tentar entrar como mestrado dentro da universidade. Essa entrada como mestrando ocorre através de provas, exames, entrevistas também com professores de uma banca, que vão analisar o seu projeto ou sua prova. E eles vão te aprovar ou não para entrar dentro do mestrado. Você tem então esses dois anos para tentar fazer essa entrada. A maioria dos professores, eles indicam que você tente fazer isso o quanto antes. Então, tipo, o meu mesmo, ele queria que eu já fizesse nesse semestre. Mas eu nem estou lá. As aulas de japonês, elas começaram no meio de abril, no final de abril, na verdade. E estão acabando agora, por finais de junho. E aí vai meio que entrar no período de férias. E logo em seguida, mais ou menos... Ah tá, em agosto, setembro, vai começar realmente o período de inscrição e de entrada para o mestrado ou doutorado. Mais um comentário sobre esse período tão atribulado da pandemia, do coronavírus e o Next, né? É meio que antes de ir para o mestre, a gente tem uma vida no país onde a gente vive e simplesmente a gente abre mão de tudo para poder ir para lá. Então nesse período, nesse meio tempo aí, finalzinho de março, antes de ir para o Japão, muitas pessoas abriram mão dos trabalhos delas. E aí acabou que isso gerou grandes problemas. É importante de vocês saberem também, é que para quem mora fora e não chegou a se mudar para o Japão, não recebe a bolsa até você estar lá na universidade já. Então a gente não recebeu auxílio nenhum até então. É isso aí, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se inscrevam no canal, não sei aonde exatamente. Se inscrevam no canal, comentem, mandem sugestões, perguntas, comentários, compartilhem com seus amigos, tanto no Instagram, no Face, no WhatsApp, onde vocês puderem. E vamos fomentar o compartilhamento de informações entre nós todas, não vamos. É isso aí. Bom dia pessoas, vim aqui com a Takara Tsono para dar algumas atualizações para vocês, que faz tempo que eu não faço isso, sobre a situação do Covid aqui no Japão. Primeiro de tudo, tem bastante atualização ainda do que aconteceu. Primeiro de tudo, tem bastante atualização ainda do que aconteceu.